beleza galera olha que top nesse vídeo nós vamos fazer passo a passo essa casa linda que você tá vendo na tela vamos começar do zero eu vou lançar o desafio do acabamento final onde você vai dar o seu acabamento a finalização no seu desenho do seu jeito e vai mandar no meu WhatsApp para eu postar aqui para a galera toda ver e curtir o seu desenho beleza então prepare uma folha A4 um lápis uma régua uma borracha e bora lá começar beleza então galera bora começar o nosso desenho olha só já marca aí o ponto de fuga ele vai ficar com 15 centímetros da direita para dentro da folha tá 15 centímetros e ele vai ficar com 8 centímetros de baixo para cima e o risco inicial do nosso desenho ele vai ficar com 5 centímetros de baixo para cima tá ele vai começar da direita para a esquerda da folha com 11 centímetros e meio 11 centímetros e meio e ele vai ter 5 centímetros então esse aqui é o risco inicial do nosso desenho beleza então bora lá já vamos começar a desenhar então desses 5 centímetros nós vamos marcar 4 ó marca 4 centímetros e nós vamos subir 13 e meio vamos subir na vertical 13 e meio dos dois lados e vamos fechar essa parte aqui fechou agora aqui nós vamos marcar 7 centímetros faz a marcação aqui na lateral nessa linha e você vai trazer para horizontal do lado esquerdo pode trazer 11 e meio marca aqui 11 e meio e desce só para marcar beleza desce um pouquinho só para marcar porque aqui agora a gente vai completar eu vou trazer os mesmo um centímetro eu vou deixar aqui para cima eu vou deixar aqui para cima trago para cá para fechar essa laje aqui e desço também vou descer só para marcar agora essa marcação vai vai alinhar com esse final aqui que já é o piso então eu vou marcar aqui para eu poder fechar agora eu já fecho aqui seria entrada da garagem da nossa casa beleza ó continuando eu quero que você deixa exatamente um centímetro aqui ó faz uma marcação para a gente fazer esse teto risca para a esquerda e do ponto de fuga agora que nesse cantinho a gente vai fazer um encontro dessas duas linhas aonde encontrar a gente para desce porque agora nós vamos encontrar aqui também volta régua para o ponto de fuga aqui no piso no cantinho e traz até encontrar com a parede aqui é o fundo da parede beleza galera pessoal eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as playlists exclusivas tá a playlist que só tem desenho de casa vou deixar também a playlist se você tem dúvida dos pontos de fuga tá eu vou deixar aqui para você aprender as aulas para poder entender um pouco mais sobre o ponto de fuga para você poder fazer os seus próprios desenhos vou deixar aqui tá na descrição o link vou deixar o link também da playlist só de móveis quem gosta de desenhar móveis planejados que é muito bacana também vou deixar na descrição então vai aqui na descrição do vídeo para você também conhecer as outras playlists tá e poder fazer bastante desenho legal ó continuando na horizontal eu vou fechar o fundo da garagem ó tá vendo a gente a gente traz aqui na horizontal e assim a gente fecha essa parte coberta é onde o carro entra né e fica aqui nós vamos ter um andar aqui superior e ele vai ficar com nove centímetros dessa linha aqui para cá nove centímetros e ele vai ter quatro e meio de altura tá mas eu vou deixar para fechar depois vou continuar para cá vamos deixar aqui agora ó meio centímetro para fazer a entrada da nossa casa marca meio centímetro aqui porque que eu tô subindo meio centímetro porque essa entrada tá lá para o fundo tá então por isso que eu dou essa distância aqui eu vou subir com relação à frente tá certo então assim eu tenho a impressão que essa parte aqui ela está para frente e essa parte aqui ela tá para o fundo ok vou subir aqui até uma certa parte tá e agora volto a régua no ponto de fuga aqui eu subi só para marcar tá depois a gente finaliza vamos vindo por baixo a gente sobe e fecha toda a parte superior nós vamos trazer aqui nós vamos trazer aqui até encontrar com essa frente vou arriscar para marcar e agora posiciona a régua aqui alinho ela aqui nessa frente tá vendo e marca aqui ó marca aqui eu vou deixar aqui um centímetro e meio para ficar bem bonito essa lateral aqui mais grossa eu já posso subir e agora aqui essa altura vai alinhar com essa aqui ó a gente já começa a fechar essa parte de cima tá vendo a gente vem por caminhando pela parte de baixo vai fechando agora a parte superior gente é muito fácil muito bacana fazer esse tipo de desenho aqui ó eu vou trazer para cá não preciso de uma medida aqui porque vou trazer aqui e vou fechar aqui agora né esse cômodo de cima fechei esse cômodo fechei esse cômodo e agora o final vai mandar aqui ó na onde eu encontrar essa linha que a linha do teto é o final tá certo vou subir um centímetro e meio que é o mesmo que eu deixei aqui e agora eu posso subir para fazer um encontro aqui ó e assim a gente fecha essa parte superior top né gente essa casa aqui é o seguinte eu vou deixar no desafio eu vou deixar no desafio do acabamento final para você fazer o seu acabamento e mandar para eu postar aqui no canal pessoal pouca gente tem feito e tem mandado mas eu tenho postado aqui o desenho da galera e tem uns desenhos muito top então quero ver você fazendo o seu também lembra aqui que a gente subiu só para marcar porque a gente vai encontrar esse canto agora ó tá vendo então agora eu defino a altura aonde bateu o encontro aqui é o teto aí a gente fecha para a esquerda e o que passou a gente apaga olha terminamos o desenho prontinho claro que falta fazer porta janela e eu vou fazer um detalhe aqui na lateral ó faz a régua de novo aqui para o ponto de fuga nesse cantinho aqui do final da casa vamos fazer um risco aqui de dois e meio tá e vamos subir como vai passar da folha então a gente pode subir até o final da folha e aqui também não encontra né porque o certo seria encontrar aqui ó mas como já passou da folha então vamos só arriscar tá e vamos deixar uma espessura aqui um pouquinho menos vou deixar uns meio centímetro isso aqui é como se fosse uma lateral bloqueando o sol de acabamento né pode ser um painel em 3D aí você vai usar a sua criatividade pode fazer vazado ripado então aí é com você beleza a gente pode puxar daqui também ó vamos se vamos se vamos se encontrasse né é legal como se fosse uma proteção final que viesse aqui ó mais para frente ó ela vai passar por cima da casa vou deixar essa espessura aqui aqui ó tá como se esse acabamento que a gente fez ele tivesse subindo e virando aqui ó tá só até esse alinhamento aqui seria uma proteção a mais além dessa entrada aqui da da porta né eu teria mais uma um painel aqui pronto galera agora terminamos ó vou deixar um centímetro e meio aqui ó e vou fazer a linha do muro do fundo e esse muro eu vou fazer com 3 centímetros de altura aqui ó marquei 3 centímetros e a gente fecha ele agora na horizontal beleza ó uma dica legal aqui é a porta aqui eu vou fazer uma janela de fora fora de fora a fora esse pé direito mais alto que aqui é onde fica a escadaria que vai por andar superior ó vou deixar um centímetro de baixo um centímetro e meio de baixo um centímetro e meio de baixo e vou riscar essa janela aqui e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó beleza na hora de fazer o acabamento final eu melhoro aqui a medida ó 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 A janela, aqui nós vamos fazer uma porta. Beleza? E vou fazer uma porta aqui também, que é a entrada para casa, né? Então, a entrada principal, e aqui, quando para o carro, a gente pode entrar por aqui também. Como essa parte eu não vejo, está em cima do ponto de fuga, ela está um pouquinho para dentro, ela está ali, aqui, né? Então, eu não vou fazer essa porta muito larga aqui, que uma parte dela está lá para dentro. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui... Vou fazer a marcação do puxador, vou fazer um puxador bacana, que eu gosto, curvado. Eu já fiz esse puxador em outro desenho. Eu já fiz esse puxador. Tá? Na hora do acabamento, de fazer aquele acabamentinho final, eu melhoro ele aqui. Beleza, pessoal? Ó, tem que fazer um parapeito aqui também, né? Para ficar bacana. Vou fazer com dois centímetros de altura. Tem que fazer com dois centímetros de altura. o parapeito aqui e agora só fazer o seu tipo de acabamento que é uma garagem aqui a gente pode colocar uma vegetação vou fazer uma vegetação aqui no fundo mas aqui a gente pode fazer uma entrada de repente aqui a gente pode fazer um pendente bem legal né uma coisa bem diferente beleza só que eu não vou dar a dica porque eu não vou finalizar esse desenho eu vou deixar você finalizar o desenho me mandar para eu postar aqui no canal para todo mundo ver a sua criatividade eu quero ver sua finalização quero ver o seu capricho aí eu vou postar aqui então faço o desenho passo a passo termina ele faz um acabamento você achar bacana né pensa bem usa a criatividade usa o lápis 6b é para fazer um sombreamento legal pode fazer noturno igual a ana né ana tá me ouvindo aí ana dá um salve aí ela gosta de fazer noturno deixando a luz acesa da parte interna nos vidros fica bem top bem bacana para fazer noturno então usa aí a sua criatividade beleza vou assinar aqui e nós terminamos o desenho e tá espero que você tenha gostado e eu fico aguardando o seu desenho no WhatsApp para poder postar aqui se você tiver dúvida adiciona o meu WhatsApp né se você ainda não tiver também tá aqui na descrição e você manda para mim no WhatsApp que eu tiro sua dúvida que eu dou umas dicas e tudo mais tá bom ou se você não quiser adicionar o WhatsApp não tem problema deixa dúvida aqui nos comentários que eu respondo assim que eu ver tá bom é isso aí ó se você não é inscrito no canal te convido a fazer a sua inscrição para você não perder os vídeos né com aulas de desenho ensino você fazer passo a passo essas casas modernas também móveis planejados Beleza então é isso aí galera um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau